É o quê? Abre não. Onde foi que tu arrumou isso, doido? Olha só, ele tá com caga do d'água aqui. Isso é caga do d'água, não é tartaruga d'água? Não, aqui ela pega fogo. Tu arrumou isso aonde, André? É com a nossa. Esconde, vai pra não fazer uma cesta a menina. O que é aquela? Você fala assim com a menina, não, André. Esqueleto humano. Não. Vai, vai, vai. Deixa eu limpar aqui a câmera. Com a camisa. Vai, dá um sustinho, Regi. Oi, você é um caga do d'água, é? Esconde, pega essa categoria. Boa tarde. Não, eu tô vindo. Nem preciso chamar. Oxe, tu não é chamada, tu não vem. O que é que tu já deu? Quando você chama, é serviço. E quando eu venho, não é serviço. E ainda mais dando botada, Regi, que estranho, né? Tá com febre? Tá doente. Ele tá educado. Mas não tá aí mesmo pra cá pra ser gombo. Coitada. Tá doente? Já já eu li que pra você. Não tá com febre, André? Atene essa aqui, tá bem? Ai! Atene! Ele chegou ali achando que ia me assustar, Regi, que essa tartaruga. É d'água essa aí, né? Não, quem é o tartaruga que não sei d'água? Pô, pega ela pôde. Você vai limpar ela, né? Ela pôde. Ela pôde. Ela pôde. Ela pôde, não, isso aí, não. Ela tem a chapa... Oxe, senão tá parecendo. Ela tem o que, Jaiu? Corre mais rápido do que eu. Ela tem a chapa o quê? A chapa afiada, filho. Bota o dedo, André, pra ver, vai. A bicha tem a cabeça parecendo uma cobra, ó. Na tartaruga, eu não corre. Não é chaguti, não. Isso aí, não. Isso é tartaruga. Isso aqui é caigo. Caigo, não. É tartaruga, é d'água. Quem é tartaruga? Tu que é a tartaruga d'água? Isso aqui é caigo. E cagado é outra coisa. Caigo é d'água. É, não. Não é tartaruga, não. Bota ela pra dar um mordido de Jaiu. Vai, porra. Vai, André. Bota, André. Vai, vai. Bota, bota. Bota, eu tranquei, vai. Vai, vai, vai. Vai pra onde você vai ser. Menaba que esse busto de lavoura. Vai, que eu não vou correr muito. Só eu. Tô trabalhando. Jaiu, Mago. Vai, André, pra ela emagrecer, vai. Só tá bichinho. Ó, André, até bem lá, porque eu limpava. Vai limpar, André, o chão, vai. Daqui a pouco eu venho. Não, é louco. André, porque tu não corta esse cabelo e André só anda cagado, é? Ah, é? É que eu corto aqui, meu louco. Esse menino não tem jeito, não, viu? Tu arrumou isso aonde? Sério? Aí tu vai fazer o que com ela? Eita, ia queimando a galinha. Olha. Eita, peste, queimei a galinha. Quase. Pode ser requeimando ou comer lá? Meu Deus do céu. Cadê o óleo? Por isso que queimou. Meu amigo, eu tava primeiro refogando. Refogando no alho, na cebola, pra pegar gosto. O que que tu tá cheirando? Tu tá procurando o que? Tu quer o que aí? Tu quer o que? Dar não, então... Ei! Não! Deixe meu trabalho, Thay, vai. Ei, não vai, não. Vai, se borde. Sabe aí. E tu acha que eu tenho medo é de tartaruga? É, pô, bota o dedo aí, bota. Bota não, mas deixa meu trabalho, Thay, vai. Vai, André. Esse menino, velho. Os dois, deixa aí. Não, você disse que não queria. Eu comprei pra mim, não foi pra você, não. Vai, deixa. É, eu sei pra tudo. Deixe. Essa aqui não pode comer que tem com chapa, não. Chapa, chapa, quem tem é tu. Oi. Oi. Esse bicho, velho. Tchau. André, não bota ela aí, não. Por que tu vai botar ela aí, aí não tem nem pra onde ela andar? Essa bicha pesa quantos quilos quando ela tá grande? 50, 80. É sério? É, não. Agora a cabeça da bicha parece uma cobra, ó. Leva pra tua casa, André, pra tu criar. Esse aqui. Bicha anda mais do que as outras. Essa corre, viu? Não, mas é sério, ela chega a pesar quantos quilos uma tartaruga dessa? É, ela não sabe, não pesquisa no Guga. Pesquisa aonde? Olha se essa porra morde mesmo. E tu não disse que ela tinha mordido teu dedo? Mas foi as unhas, essa porra. Quem te disse que ela mordia? Não tem estilo, não corta nem as unhas. Quem te disse que ela mordia? Foi o meu. Aí as pregas do dentro dela, ó. É, aqui, debaixo do que? Isso é o que? Você já viu lá de fora da boca. Foi o velho que disse que ela mordia, foi? Foi. Agora é bonito. Olha o tanto de lodo no casco dela. Isso é lodo, André? É terra. É lodo, pega pra você ver. É terra, porque ela anda mais no chão do que em cima, do que na água. Descreva ela, então. Ela dá quantos filhotes? 50. É uma tacada só. Como é que tu solta ela? Esse bicha é mentiroso, viu? Toma, gente, toma. Tu vai dar o que pra ela comer, André? É um negócio que eu comprei. Bora lá levar no véio pra nós perguntar o véio. André, agora tu vai se perguntar engrossando. E o que é que tu tá mancando? Eu vou dar a câmera no direito. Corra, André. Eu não falei que eu tô mais tarde. Vamos lá falar com o véio, perguntar ele que o véio sabe. Do jeito que aquele véio é mentiroso. Ele vai dizer. Será se ela morde mesmo? Não, bota o seu dedo. Não, você tá procurando, que ela morde. Ô, Chico! Poxa, ele tá lá do outro lado. Oi, deixa eu te falar. É só tartaruga morde? É um carro. Isso não é tartaruga d'água, não? E ela dá quantos filhos até? Sai, André. Quatro, cinco, eu não sei não. Sei que ela morde. Ela pesa até quantos quilos? Ah, ela chega a pegar uns quatro, cinco quilos. Esse bicho mentiroso dizendo que era cinquenta. E o André mentiroso da febre. Quatro, cinco quilos. Mas, rapaz, tu não conseguiu pegar nenhum peixe. Não, peguei carpa só. E carpa presta pra comer? Presta. Mas eu tô soltando elas. A carpa é a laranjinha, hein? É. Eita, aquele peixe é muito lindo. Não dá pra comer, não. Agora vê, velho. Depois eu vou jogar aqui lá no rio. É porque tu não tomou banho hoje, aí. A bicha já sumiu. Mas, rapaz, é ligeira, viu? É. Tu vai pra onde, André? O velho. O velho é caceteiro. Mais do que André. O velho tem quantos anos, Chico, hein? Sessenta e seis. Sessenta e seis? Sessenta e seis. Aí, André, tá vendo? Ela tá fazendo um curso pra ser médico. Ela tá procurando a renda do... O velho dentro d'água ali, tu aí, conversando merda. Aqui ninguém nem entende o que tu fala. Tá pegando a carta. Ô, velho! Fala mais alto que eu não tô escutando, não. Não tô falando muito, não. Não perder a safa. Não perder a... Não perder a safa. Esse bicho não vale nada, viu? Vai, André, corre. É, eu tô aí pra cá, não só desce. Agora o André ganha tanto dinheiro. Ele só vive com um fundo melado de bosta. Eu nunca vi desse jeito. É, eu não posso ficar de rio. Ô, velho! André disse que tu não grita pra não perder a chapa. O quê? É que ela é velho com uma sua roupa, irmão. Já tá procurando a minha. Ô, velho! André disse que tu não grita pra não perder a chapa. Eu não sei quem é pior aqui. Ô, meu avô é pra casa. Ternar a minha galinha, que ela quase queimou. Aí, ó. Tô aqui no paredão. Vim aqui aperrear os homens. Eles vieram pegar uns peixes. Trancei ali uns peixes de um rio pra outro aqui. E tão pescando um peixinho pra nós comer ali, ó. Embaixo da árvore assada. Agora, digam mais. Tem vida melhor do que essa? Olha só. E aqui em casa tem de tudo. Tem coco, tem manga, goiaba, caju. É uma riqueza, viu? Ó. Que paraíso. Tchau. Tchau. Tchau.